Hello! Is it cold in there? Tá frio aí? Porque aqui, vou dizer para você, está muito friozinho, mas isso não significa que a gente não tenha que estudar, não é verdade? Então, vamos para mais uma quinzena. Quinzena number seven. Imagine! Ok? So, are you ready to start? Você está pronto para começar? Eu estou pronta para começar a ensinar um novo conteúdo para você. Quero que você se concentre, preste bastante atenção em tudo que vai ser mostrado aqui, para que a gente possa exercitar muito. Let's go! Então, vocês lembram que na quinzena passada nós relembramos o alfabeto? A, B, C e assim por diante? Então, hoje nós vamos dar continuidade nele, porque nós vamos fazer o spelling. Ok? O que é o spelling? Nada mais é do que falar letra por letra. Então, isso significa que nós vamos soletrar palavras totalmente diferentes, totalmente aleatórias, mas o que a teacher quer de você é que você olhe a palavra e fale letrinha por letrinha. Vamos treinar? Let's start! Olhem só aqui, ó, eu tenho duas palavras, eu tenho repeat e sit down. Então, a teacher vai fazer a sua letração do repeat e depois, a partir do sit down, você vai fazer sozinho. Combinado? Então, repeat. R, E, P, E, A, T. Repeat. Então, a teacher pegou, soletrou a palavra e no final falou ela, para você poder lembrar de qual é a palavra, certo? Você vai fazer isso com sit down. Depois, você vai fazer isso com ice cream e Saturday. Sempre falando letrinha por letrinha, combinado? Depois, você vai fazer isso com write e o teacher. Na sequência, você vai fazer com ballon e soccer. Depois, você vai fazer com singer e carnival. New year e children. E, por último, Brazil e director. Agora que você já soletrou todas aquelas palavrinhas que estão ali em cima, você vai pegar o seu caderno de inglês na primeira folhinha em branco. Vai colocar a data de hoje. June 7th, 2021. E vai copiar agora o que vai ser apresentado nos slides seguintes, que nada mais é do que as palavras que vocês soletraram. Combinado? Vamos ver. Então, você colocou a data, aí pulou uma linha, escreve lá, spelling. E aí, depois, pula mais uma linha e começa a escrever uma palavra embaixo da outra para você treinar. Então, você tem repeat, sit down, ice cream, Saturday, write. Aí, depois, você continua. Tem teacher, ballon, soccer, singer, carnival, new year, children, Brazil e doctor. Com bastante capricho, quero que você treine bastante. Combinado? Pois é, então, por hoje é só. Matéria nova, caderno caprichado, quero ver tudo perfeitinho, combinado? Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter repetido quando eu pedi e capriche sempre, estude bastante. Kisses! Bye, bye!